Eu lembro que a AI faz 5 anos, agora em 2019... Eu nasci em 2014, inicialmente, da minha vontade de devolver pro Karate, de devolver pro esporte, tudo que o Karate me deu. Antes de falar qualquer coisa sobre o Além do Que Há, eu gostaria muito de agradecer a você que acreditou nessa ideia desde o início. Agradecer a você que acreditou nessa ideia no meio, no meio, no meio, no meio. Muito obrigado, mas principalmente muito obrigado a você que tirou uma foto com o Além do Que Há, participou de uma reunião estratégica, editou um vídeo, criou um layout, fez um reporte financeiro. A você que coloca o logo do Além do Que Há nas suas costas, nas competições. A você que leva o nosso nome. A você que deu uma palestra, apareceu pra conversar com a gente, que doou o seu tempo de alguma maneira ao Além do Que Há. E também a você que todo santo dia me aguenta em casa, falando sobre o Além do Que Há de Karate. Marco, quero te agradecer a camisa. Obrigado, obrigado pelo presente. E quero dizer pra você que gostei do nome Além do Que Há, então vamos gritar... É isso aí! Olá pessoal, Douglas Brose, aqui pra parabenizar a Além do Que Há, completando seus 5 anos de fundação e de trabalho em prol do Karate. Gostaria de parabenizar todos os seus colaboradores, atletas, professores que fazem parte desse grupo. Além do Que Há tem contribuído muito pro desenvolvimento do Karate brasileiro, ajudando muitos atletas, ajudando professores, clubes, associações. É um trabalho muito bacana e oportunidade de fazer uma parceria com o pessoal do Além do Que Há. Muitos atletas usam o Além do Que Há como uma forma de divulgar o seu trabalho, como uma forma de conseguir mais apoio. E é isso que a gente precisa pro Karate. Empresas que possam trabalhar dessa maneira, que levem o Karate de uma maneira profissional. E a Além do Que Há tem feito esse excelente trabalho. Então, parabéns a Além do Que Há pelos seus 5 anos. Continue trabalhando aí em prol do Karate do Brasil. Osso! O que mais me chama atenção no Além do Que Há, e pra mim isso é Além do Que Há, o olhar o próximo, uma certa preocupação, o querer agradar o próximo, o querer fazer bem o próximo. Tô torcendo por você, tô contigo. Ó, se precisar a gente tá aí. Não importa pra quê, pra treinar ou pra divulgar, ou pra tirar uma foto, qualquer coisa. Isso é muito legal dentro da equipe inteira. Isso acaba refletindo na divulgação do Karate, que é muito importante. Então, eu tenho que parabenizar ainda mais a esse grupo. Quem teve a ideia do Além do Que Há, e quem manteve aí essa ideia viva. Beleza? Osso! Fala galera, eu sou a Erika Santos. E eu queria parabenizar o Além do Que Há por esses 5 anos. E dizer que é um prazer enorme fazer parte desse time. Eu entrei no Além do Que Há através de um convite de um grande amigo, Alan Josala. O Além do Que Há auxilia os atletas a pensarem em tudo que existe além do que há, né? Infelizmente a gente não consegue só treinar e competir. Existem muitas coisas que envolvem e que o atleta precisa se preocupar. Eu queria parabenizar toda a equipe do Além do Que Há pelo excelente trabalho que vocês têm feito durante esses 5 anos. E dizer que é uma honra e um prazer enorme fazer parte desse time. Obrigada Além do Que Há por tudo. Tamo junto. Osso! E aí pessoal da ADK, tudo bem? Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Rodrigo. Faço parte aqui da equipe do Além do Que Há há mais ou menos uns 4 anos. Foi a forma que eu consegui voltar pro Karatê. Não mais como atleta, mas agora trabalhando em prol de entregar pra vocês e pra todo mundo que acompanha a gente. O dia a dia do Karatê, como são as nossas rotinas, enfim. Fazer de uma forma diferente a comunicação e mostrar a importância desse esporte pra todo mundo. A gente vem fazendo um trabalho que eu julgo incrível nesses 5 anos. Eu acho que a gente mudou a forma das pessoas enxergarem o Karatê, as federações, as confederações. Todas estão já de uma outra maneira. Então eu acredito que a gente vem fazendo um excelente trabalho. Só tenho a agradecer a todo esse time do management que a gente trabalha direto, agora bem mais organizado. Então eu espero e desejo a todos do Além do Que Há prosperidade e sucesso. E que esses 5 virem 50, 500, 5 mil anos. Que a gente continue fazendo história mais do que a gente já tá. É um prazer participar dessa equipe. Um abraço, a gente se vê na festa. Falou! Fala aí pessoal do ADK, tudo bem? Tá falando aqui o Ariel. Resume rapidamente minha história com o ADK. Depois de uma imagem que eu decidi fazer pro Japão. Compartilhei um escovaleta na ocasião e foi muito bem aceito por ele. Aconteceu que eu fiz toda a cobertura do ADK no Japão. O que eu acho mais bacana na ADK é o fato de levar informação. Um grupo que tem na sua essência partilhar, dividir, trazer informação sobre o caráter. Que é a maior contribuição que você pode dar pra alguém ou pra alguma pessoa. Você doar a formação, o seu tempo e o ADK faz isso muito bem. Eu queria parabenizar os meninos que realizam esse projeto que idealizaram lá atrás. Cavaleta, Miag, Matheus, Repeto, enfim. Todo mundo que de alguma forma contribui pro ADK todos os dias tá acontecendo. Parabéns aí pelos 5 anos da ADK. Tamo junto. Vem as próximas viagens. Cada vez mais informações aí pra todo mundo. Forte abraço. Valeu. Essa foi a parte mais legal do Além do que há, que são as pessoas. Além do que há é feito por pessoas. Pessoas que acreditam. Pessoas que doam o seu tempo, que doam o seu dinheiro. Que doam momentos especiais que poderiam estar com a sua família, enfim. E elas tão ali. Tão ali pelo Karate, pelo esporte e pela arte marcial. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio. Trabalho aqui na Arauaza Brasil. Gostaria de mandar um abraço pro pessoal todo da equipe do Além do que há. Em especial o Marcos, o Matheus, o Miag. São pessoas que eu tenho mais contato nas parcerias que já fizemos. A experiência que eu tive com o pessoal através do Douglas. Enviou contato no Marcos. E a gente acabou viabilizando essa cobertura lá dessa final. E depois que acabou também a cobertura que a gente fez no Camping Train em Arauaza Brasil. Que aconteceu na cidade de Florianópolis. Um dos eventos que a gente proporciona anualmente. Como sempre, eles apresentando aquele trabalho de excelência e de qualidade. Eu só tenho a agradecer essa parceria que a gente vem mantendo. Parabéns de novo. Um abraço. Eu conheço o projeto desde o Campeonato Brasileiro de 2014. Onde o pessoal estava tirando aquelas fotos com aquelas molduras e tudo mais. Para aumentar a divulgação. Mas foi no começo de 2016 que o Valeta começou a brincar comigo. Falando que eu era um membro agregado do Além do Kiai. Porque eu sempre ajudei o pessoal na divulgação. Em algumas correrias que eles fizeram. Cara, eu me sinto muito honrado de poder fazer parte desse projeto enorme. Que é o Além do Kiai. Pessoas que estão empenhadas no crescimento do Karate Nacional. E no Karate Mundial. Porque vocês acompanham, vocês sabem que o nosso fotógrafo Miyagi. Foi cobrir algumas Premier League. O Além do Kiai está ficando conhecido no mundo inteiro. Então assim, nesses 5 anos, tomou proporções gigantescas. Eu só tenho a agradecer por tudo que vocês já fizeram por mim. Por tudo que vocês já fizeram por todos nós, membros. Parabéns, Além do Kiai. Bom, mas quem são essas pessoas que fazem parte do Além do Kiai? Obviamente nós temos os Karatecas. Nós temos os nossos atletas. Que levam o nosso nome nas competições. Que vão Brasil e mundo afora. Apresentando o Além do Kiai. Mas nós também temos pessoas que não vieram do Karate. Muitas delas acabaram vindo por serem meus amigos pessoais inicialmente. Depois pessoas que eu conheci em palestras. E acabaram tornando-se meus amigos. E novamente pessoas que eu ganhava junto e que eu acabei convidando. Isso é uma grande mistura com o segredo do Além do Kiai. Pessoas diferentes trabalhando pela mesma causa. Eu sou o Matheus Barreto, gerente de projetos. Olha o Além do Kiai ali por trás das câmeras. Na parte de projetos, planejamento, realização de ações, campanhas. E também no dia a dia da operação. Eu estou no Além do Kiai há mais de 3 anos já. O que eu acho interessante no projeto do Além do Kiai. É que a gente tem um grupo, um time que parece uma família. Então a gente está no dia a dia ali brincando, zoando. Então é muito legal a sensação que você tem quando você faz parte de um projeto desse. Que está aí já há 5 anos. Com o objetivo e a missão de fomentar o Karate no Brasil. No mundo. Apoiar os atletas. Trazer uma visão criativa, inovadora. Para dentro do Karate. Só tenho a agradecer ao Além do Kiai. Muito obrigado meus amigos. Valeu. Fala galera. Eu sou André Repetto. Diretor de vídeo do Além do Kiai. Faço parte tem 2 anos. Conheci o projeto através do Valeta e do Roca. Eles deram uma palestra na faculdade onde eu estudava. Eu tinha um grupo que a gente costumava fazer entrevista sempre com os palestrantes. Na palestra tanto o Valeta quanto o Roca abordaram sobre o Além do Kiai. E foi aí que eu conheci o projeto. Logo após o Valeta me chamou para fazer parte. E eu fiquei muito lisonjeado desse convite. E desde então eu venho administrando toda a parte de vídeos do Além do Kiai. Eu conheço a maioria de vocês pelos vídeos. E hoje aí na festa a gente vai poder se conhecer um pouquinho melhor. Parabéns a DK. Parabéns a todos que fazem parte da equipe. Parabéns a todos os atletas. Cinco anos é pouco para o tamanho desse projeto. Muito sucesso. Muita luz no futuro. Grande abraço. Valeu! Fala galera, beleza? O ADK tenta fazer cinco anos Além do Kiai. É uma experiência maritana que tive com o Além do Kiai assim. Foi uma sessão de fotos que fiz do lado de frente nessa Bahia. Foi muito legal, muito bacana. Inclusive eu acho que foi maravilhosa a ser de fotos do Além do Kiai assim. Eu acho que aquele ensaio foi fantástico. Foi maravilhoso. O trabalho do Natal foi assim. Algo muito bonito. Muito bacana. Eu vou me guardar a voz da minha vida, as esportes. Todo mundo conhece o canal e hoje conhece o Além do Kiai. Eu sou mais feliz em fazer parte do Além do Kiai. Sempre lembro do Além do Kiai. Nós temos parte dessa história do Além do Kiai. Um abraço para vocês. A gente se vê na festa do Além do Kiai. Boas! Tinha ficado sem treinar há bastante tempo. Procurei a academia que eu conhecia de renome na época. Aí um rapazinho da recepção, muito simpático, gente boa demais. Pô, não sei o que, mas aqui tem Karatê. Eu falei, ah, eu treinei Karatê minha infância inteira, sempre treinei Karatê e tal. Aí por que você não volta? Eu falei, ah, então tá bom, vamos lá. Assim eu conheci o Marcos Valeta. Moleque visionário, sonhador, muito gente fina, contagiante. Então, desde quando que eu estou do Além do Kiai? Desde antes do Além do Kiai existir. Esse moleque aí me contaminou com essa alegria dele, essa ideia dele aí que... Deus sabe onde vai dar, cara. Nunca tinha visto nada parecido. Falar de Karatê pelo Karatê e incentivar o Karatê pela prática e pela energia que o Karatê tem. Só quem treina sabe disso daí. Obrigado aí, parabéns Além do Kiai, cinco anos. Quem diria, cara. É um sonho. E um grande abraço a todos aí, a toda essa família. Nação Além do Kiai. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez a você, Marquinhos. Parabenizar o ADK, pelo sucesso do ADK. Eu vi você montando o logo. Eu estava com você com aquele bando de camiseta lá dentro do seu apartamento. As primeiras camisetas. Era tudo um trabalho muito difícil. Cara, Além do Kiai é uma inovação. É a modernidade do Karatê. É uma coisa necessária. O Karatê pelo Karatê. Isso é prova do amor que você tem por esse esporte. E fazer parte do Além do Kiai é pra mim uma honra, em primeiro lugar. Eu abençoo a Além do Kiai e todos os participantes dessa grande família ADK. Usss. Oi pessoal, Lucélia Brose. Estou passando aqui pra parabenizar a Além do Kiai pelos seus cinco anos. Esse projeto fantástico, voltado pro Karatê, feito por Karatecas para Karatecas. Nós tivemos uma experiência muito bacana com Além do Kiai aqui no 5º Araújo Training Camp em Florianópolis. Onde foi produzido um material de muita qualidade, de muita delicadeza. Onde os Karatecas puderam usar esse material pra ir atrás de apoio. Pra divulgar o seu trabalho. Então, parabéns por isso. Pensar no Karatê de uma forma tão profissional. Eu desejo tudo de bom. Muito sucesso. Que esse projeto continue por muitos e muitos anos. Cada vez com mais apoio. Cada vez com mais gente unida. É isso que o nosso Karatê precisa. Muito obrigada. E meus parabéns. Os. Promover o Karatê. E também aqueles que fazem do Karatê um esporte, um caminho. Tem sido bacana. Um marco assim. Acredito pro Karatê brasileiro. Parabéns. Parabéns mesmo. Os. O que mais me despertou a atenção nele foi o interesse de divulgar. E fazer o Karatê ser visto de uma forma diferente. Mais em evidência nas redes sociais. O que foi muito importante. Pra gente que tá dentro do projeto já há tanto tempo. Poder conseguir né. Formas de apoio. De divulgação. Trabalhar a nossa imagem também. Um momento que eu achei que foi muito bacana do Lindukiai. O Atlético Erika Santos e alguns outros atletas fizeram uma campanha de doação. Na época do Natal. E também o campeonato brasileiro. Que a gente participou. Foi na Bahia. Teve muita coisa bacana lá na divulgação. Parceria com outras marcas. Espero que o Lindukiai dure muito ainda. Seja sempre aí uma constante evolução. Lindukiai. Sou eu aqui em Dom Paulo. Fatma. Eu queria apenas pra agradecer o trabalho que o Marquinhos, o Marcos Maleta. Há cinco anos se propôs a fazer né. Aproveitar pra parabenizar o Lindukiai por esses cinco anos que tá chegando. Dois. Dois. Se você tiver em dúvida em iniciar um projeto. O que eu aprendi nesses cinco anos de Além do Que Há. Você precisa de pessoas que acreditam na mesma ideia que você. Pessoas que doem no seu tempo. Pessoas que estejam ali quando você precisar. Pra mim essa foi a maior lição disso enquanto Além do Que Há. Que é poder confiar nas pessoas. Tanto nos atletas como na equipe que faz o Além do Que Há acontecer. Nos bastidores. Sem confiança assim. Sem essas pessoas isso nunca seria possível. O Além do Que Há não existiria se não fossem vocês. E eu espero fazer um vídeo de dez anos de comemoração do Além do Que Há. Então curtam, compartilhem tudo que for do Além do Que Há. Comprem nossos produtos. Se você gosta do Além do Que Há, apoie o Além do Que Há. Porque o Além do Que Há é um trabalho feito com muito carinho. Com muita dedicação. Com muito sangue, com muito suor pra todo mundo. É isso aí galera. Muito obrigado. Pôs!